É top, é top Quando o belante toca, a mulher anda no galope Quando o belante toca As meninas da pecuária É top, é top Quando o belante toca, a mulher anda no galope Quando o belante toca, a mulher anda no galope Galopa, galopa, galopa não para Cê gosta do galope, das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para Todo amado no galope, das meninas da pecuária É a boiadeira, bebê! E os meninos da pecuária Chegamos, os diferentes é fácil conhecer A gente de chapéu e bota Traiada a todos estantes, de camisa de brilhante Atualizando a moda